Como que você vai postar o seu? Na revolta! Instagram da DH, vixi, seguiu de volta? Não! Eu tô suave! Cola pra cá, Brenos vs DH! É assim, é assim, caralho! Quem começa? 30 segundos. Brenos vs DH, DH começa! Quem quer batalha boa, grito o quê? Solta, solta! Joga uma porta aí, quebrana, joga uma porta aí! Vai bem máxima, vai bem máxima! Aqui atrás é batalha da leste? É que eu não tô vendo uma levantada, aqui atrás é batalha da leste? Ah, bom! Levanta uma geral, levanta uma geral, levanta uma geral, levanta uma geral! E eu quero ver matar ele! Ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ele! Ei! Ei! Vocês entenderam então? Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! 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 Ai! Ei! 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 Aham! Ei! Eu sei que aqui não é a regionalidade da onde eu venho Só que isso não significa que eu não mantenho o meu desempenho Eu sou lá da estudantes, é isso que você fala É ensinar o professor a fazer a lição e te expulso da sala Então você pega a visão como eu faço, eu construo, anulo a sua existência Não adianta você tentar vir aqui e voltar com a persistência Você falou que você encaixa no beat, mas irmã agora sabe que eu tenho esperança Na verdade você desencaixou, mais enrolada do que suas tranças Então pega que eu faço a rima, o caminho que eu passo correndo Eu já faço, eu faço isso, tipo assim, não importa A rima não conforta, eu não tô na zona de conforto Eu atrito, eu não tô na zona de conforto, mas eu causo conforto fora do conflito E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? Sejam justos, quem não gostou, palminha Muito barulho pra minha direita, para DH Muito barulho pra minha esquerda, para Breno E aí família, um a zero, Breno, mas avisar pra ele que tudo que vai Ok, terminou Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Ok, yeah, 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 yeah Faço de faça, eu te amasso em cima do bicho, cê sabendo, aguenta Cê não me encaixa, cê tenta fazer diferente, mas sabe, Breno, te arrebenta Porque mano, mano, já vou acelerando, cê sabe que agora você vai morrer Se é a DH, só inverter, porque hoje eu queimo só HD Bicho, vem, cê não me encaixa, sabe que eu Faço agora que eu já tô na praça ou na rock Tá de rima, mas não importa, faça a rima que é boa E hoje você sai com as pernas na porta, vai co- Levanta a sua casa, mano, eu crio asa Cê sabe que aqui eu já faço, te amasso Acho que você não viu E não vem rima aqui, não é batalha da ZIL Caralho! Pode ficar, ei, ei, ei Esse cara falou, mano, eu quero ter que expulso da sala Cê sabe que eu faço, versa que não tenha falha Até porque cê sabe, essa aqui é a levada Me expulso da sala que eu vou para a batalha Mas tudo bem, você até falou da batalha da ZIL A rima da hora, da hora, cê não viu Até porque cê sabe, essa levada Você se tá vazio, reclama e depois chora pra ter vaga Tá bom, sabe mano que eu mato, eu sou Você falou da atrasa, sabe, a rima é essência Cê tem que entender que minha raiz é história Porque se eu tô de trança, tá cansado de resistência Entendeu? Eu faço minha rima aqui na batida Cê tá ligado, mano, essa que é adrenalina Até porque cê sabe, você assinou a derrota Me expulso da sala que eu te expulso dessa roda Família, terceiro round E aí família, quem fala que a batalha da Leste Ali ganha um descontinho de 10% Família, lembrando que o campeão Eu acho que aqui na segunda fase Não tem mais ninguém que é menor de idade Já vou ter que dar licença pra avisar aqui A organização é maior de idade também, entendeu? Família, vocês pediram no terceiro round Quando a gente faz o terceiro round, a gente faz o quê? Levanta a mão Não levou? É impressão minha ou... Aqui atrás é a batalha da Leste Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Quem começa? Família, prêmios começam O que cês querem ver? O que cês querem ver? O que vocês vão ver? Levanta a mão geral, famílias! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Eu quero ver matar ela! Quero ver matar ela! Quero ver matar ela! Calma que eu faço a rima que te incomoda Cê falou até que vai me expulsar da roda Mas olha como eu vou fazendo de improvisação Me expulsar do círculo é o X da questão Não entende ou... Não! Vim trazer o fogo quadrado surpreende Quando vim fazer esse versado Me expulsou lá da sala Quem diria o aluno da Cone Cruz Só vai parar em diretoria Ei, para até diretoria Cê pode ter certeza que encaixa aqui na batida Você expulsa não! Agora rima que abusa Não queimar o HD Porque eu tenho minha conduta E por isso que agora encaixo na batida Você não queima Porque eu tenho a conduta limpa Até porque Tá ligado Que eu tenho conceito Você acha que eu vou dar uma de japa Entrar na roda e te pedir um beijo? Sem maldade a reveria Para de atacar o japa Porque ele veio da Bahia Fechou? Que que você tá falando Na minha improvisada? Claro que você tá limpa Só tá perdendo de lavada? Tudo bem, mano Eu mando rimar de verdade Depois você chega nele E voltar pra Bahia Que eu pago a sua passagem Por isso que Tá ligado, mano? O verso assemelho Porque junto a sua funda daqui E você volta pro estado com ele Eu não vou pra lá Eu me adapto A passagem pra lá é clara Toma 4,50 e volta pra tua Toma rápido Aê! Sem maldade Mano, na atividade Tenta puxar papo de terceiro Aqui nessa cidade Aqui nessa cidade Calma, calma, moleque Cê não tem habilidade E por isso Que eu faço um verso Aqui conduz Depois daqui Não coloco pra casa Eu colo na Santa Cruz Fala lá no Santa Cruz Eu vou até amanhã Você é a DH do print do Instagram Sem maldade A rima te consome É o primeiro MC Que rima com cor de nome E você se fudeu Se sentar essas paradas Depois eu posto o seu Sinceramente não Rima pra constar Eu nem puxei essas paradas Você que vai se queimar Como que cê vai postar o seu? Na revolta Instagram da BH Vixe, seguiu de volta? Não! Eu tô suave Da hora Olha o beat, olha o grave Cê tá pongoando Chegou notificação Breno te stalkeando Sinceramente Ei, calma aí Mais um verso pra bater Sabe, cê perde no conceito Fica suave Não vou te planar Tem que ser legal Você é meu parceiro E aí, família Muito Barulho Pra esse testeiro Onde te pedi a votação? O arroba é? Breno's Underline O arroba é? E a gata Vocês quiserem acompanhar a fofoca? Entender a família? Sejam brasileiras Sejam justos Por quem começou? Muito Barulho é minha direita Para Breno Muito Barulho é minha direita Para DH Breno's para a próxima fase Família Muito Barulho para DH Que dá um salvezinho Aquele Ui Que dá um salvezinho Para DH Não vou te arreglar a Fulcher Amém Não vou te ajudar Que dá um salvezinho Que dá um salvezinho Que dá um salvezinho